Então galera de filmes, hoje Dan ta aqui pra fazer o que? Pra fazer um vídeo no Swartz Street Park, exatamente, sabe o que é isso? Um parque de cidade, não se acreditam? A estrutura dos parques, que eu acho super bacana, vou andar um pouco mais devagar, que tá super rápido Eu ia mostrar porque é primavera, então primavera fica mais fácil de mostrar pra vocês Apesar que o clima não tá muito bom, parece mais inverno, porque tá super frio Deixa eu mostrar mais uma vez aqui pra vocês, não é nada, tá vendo? A gente vai andar lá por dentro, mostrar pra ver como é que é Mas antes de qualquer coisa, vamos pra vinheta, tá? Não esquece de adicionar o canal aí, vai nas minhas redes sociais Porque a gente vai começar mais um de filmes aqui direto em Boston pra vocês E é onde? O Swartz Street Park, que é do lado da minha casa, quer dizer, atrás da minha casa Veio que bacana, toda, que nem na outra cidade né, porque eu morava em Everett Só mudei um pouquinho de região, quer dizer, meia quadra ou coisa de 10 minutos, 5 minutos andando E outro parque com uma estrutura dessa Então vem, que depois da vinheta vai começar mais um vídeo aqui, direto em Boston, pra vocês Vem, 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 vem Para, 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 para Eu sei que vocês estão querendo ver o parque aí né, mas a linha tá nublada aí, mas não tá tão legal assim né, porque vocês viram como tá o tempo né, apesar de ser primavera Não vejo a hora de chegar no verão pra poder andar com o Honey e com o Zig, vocês vão ver aí no vídeo Mas claro que Dan, como é apaixonado por filme e seriado, não poderia deixar nunca de falar sobre esse seriado Que estreou sexta-feira passada dia 3 de maio Maravilhoso pessoal, sabe qual é, sabe qual é Esse aqui, Dead of Me Exatamente, eu acho que a morte para mim é uma coisa assim, morte em mim, alguma coisa assim Super bacana, não sei como é o nome aí no Brasil ainda Porém, já está disponível no Netflix Exatamente, pra quem é apaixonado por séries e filmes e que tá disponível de folga em casa, como eu tô tendo né Porque todo enquanto de folga aparece uma coisa, chove Tanto é que eu vou fazer um vídeo pra vocês ali no parque Tava aquele tempo horrível Que vocês viram já na introdução e que vai ver muito mais Mas estamos aqui pra falar sobre Dead of Me Que é uma série nada mais nada menos de comédia que fala sobre Jen, tá Que é interpretada por Christina Applegate E por Linda Cardellini que faz Que faz, como é dela? Bem, peraí, como é? Jury, exatamente São duas amigas que sabem onde elas se encontram Naquelas reuniões de pessoas que perde alguém Que tá triste, tá deprimida Que quer tipo, reconciliar a vida Porque quer um futuro melhor Exatamente, pessoal Muito engraçado isso Que vocês já viram no passado Aí, elas se encontram Só que Porque Jen Quem perdeu o marido E a Jury Também Se fez Quem perdeu o marido Mas, na verdade Eu não vou dar nenhum spoiler pra vocês, tá Porque o segredo da história toda Vai ser mostrado Eu acho que no segundo episódio Porque está na primeira temporada ainda Começa sexta-feira Que vai mostrar E vai ter o desenrolar todinho Que vocês não tem ideia Que essa Jury Essa pessoa Que no qual se faz amiga Companheira Conselheira Vai ter um segredo Que na verdade Por quê? Porque Jen perdeu o marido Atropelado Atropelado Exatamente Atropelado E vocês não tem ideia Quem atropelou O marido da Jen Então, essa é a história toda Que vocês devem estar mais ou menos Imaginando quem é, né? Porque não é possível Você que curte filme De terror, de suspense Vai estar ligando as coisas Mas é a série de comédia Super divertida, tá? Que no qual tem essas duas atrizes Que estão maravilhosas E eu recomendo pra vocês Então tá, pessoal Isso é um aviso bem rápido Pra vocês Pra falar dessa série maravilhosa Que tá aqui, ó E que eu não vou deixar nunca De mostrar aí pra vocês Sobre séries Séries, filmes E entretenimentos Mas dessa vez Eu tô num parque aqui Bem pertinho de casa Que dá pra ir andando E mostrar pra vocês Como é bacana Que uma cidade Quer dizer A mesma cidade Que eu tô morando Só um pouco distante Tem vários parques Assim dessa forma Que é super bacana Tá bom, pessoal? Então vai lá Que a gente vai continuar O vídeo Com Dan No parque Esse é Schwartz Acho que é SWAN Street Park Que é aqui Viva em perto de casa E que vocês precisam ver Então vem, vem, vem Que vou pra lá Direto pro parque Pra vocês dar uma olhada Falou, pessoal? Bem-vindos ao Amigos do Paraíso Parece que temos alguns novatos hoje Eu sou a Judy Jack Eu espero que não sou estranho Posso te dar um abraço? Não? Tá Eu perdi meu noivo Há oito semanas Foi muito repentino Desde que o Ted morreu Eu não tenho dormido Nenhum pouco Ah, eu não durmo a noite Pode me ligar, gente Pode não dormir juntas Oi Percebeu? É ele? Não Esse meu outro marido Ah, você tem outro? Então tá, né? Você não tá na cama? Tá vestindo o quê? Uma calça de moletom do meu marido Fala mais devagar Você é muito esquisita Você é muito esquisita Você já filmou essas coisas bem estranhas com a gente Mas eu conheço você Você é boa, doida ou não Você convidou uma firme não ser violenta para sua casa Ela é a única pessoa que me apoiou Que não faz eu me sentir como se eu fosse um grande fracasso em tudo Não tem nada além de uma viúva irritada agindo como uma justiça Ah, eu te amo Ah, eu te amo Música Então pessoal, hoje Deno vai fazer vídeo, tá? Especialmente nem de filme, nem de passeio O que eu vou fazer? Eu tô aqui nesse parque Que eu acho bem interessante Que eu tô alinhado nos cachorros Deixa eu mostrar pra vocês Então pessoal, agora dá pra falar Dá pra conversar direito, né? Porque tipo Não sei se dá pra falar que tem um caminhão aqui em construção na estrada Olha que bacana Vocês estão vendo isso? Eu já mostrei pra vocês aí em vídeos anteriores Em outra cidade, quer dizer, outra cidade não Era a mesma cidade, mas um pouco mais distante Eu me mudei e mostrei pra vocês Vocês viram que tá mudado, né? Isso é pra mostrar pra vocês a estrutura De uma mesma cidade Diferença de alguns quilômetros De um lugar pra outro onde eu morava E mostrar pra vocês a estrutura Isso aqui é um parque, tá entendendo? Que no qual Tem uma estrutura dessa Para as crianças virem passear E ainda mais, eles ainda dão lanche Na época do verão Quando as crianças estão aqui depois da escola Vê que bacana Tipo sorvete Biscoito Eu acho isso muito legal E é por isso que Dan hoje vai falar sobre isso E mostrar um pouco aqui pra vocês Desse parque aqui E o mais bacana Que os cachorros adoram Essa aqui é a Honey É a namorada do Zig É uma Paulistinha Só que é fêmea E eles sempre Eu sempre tô aqui passando com eles Aí tem mais gente ali passando Às vezes tem a quadra de beisebol aqui Aqui tem a Aquilo ali Fica com água No verão Olha que bacana É porque tá na primavera Mas tá parecendo um inverno Que é um saco Que não esquenta Mas isso aqui Sai água no verão E fica cheio de água pra criançada Olha que bacana Eu vou mostrar isso que é bacana Então tipo assim Bem próximo da minha casa Que no qual dá pra vir andar Com os cachorros Não dá pra entrar Porque tipo assim Tem alguns parques Que tem lugares só pra animais Que no qual pode deixar os animais soltos É andar Jogar bolinha pra eles E tal Só que aqui é especificamente Pra criança e não pode Participar nesse lugar Porque essa parte aqui ó Vocês dão pra ver É toda aquática Que no qual no verão Vai ser de água Eu vou vir fazer um vídeo Que nem que seja no Instagram Pra vocês darem uma olhada E conhecer melhor Que é isso que eu acho legal A estrutura E as pessoas saberem Como eu posso fazer Como eu posso falar a palavra Manter Essa estrutura Tipo Pra Pros cidadãos Que no qual As crianças largam Vem Todas as cidades Tem um parque desse Com maior segurança Com maior limpeza Com maior organização E sem falar que nem Dão estrutura De lanche Na época do verão Porque é exatamente Onde fica essa parque aquático Pra eles Eu vou mostrar Onde eu moro pra vocês Eu vou passar Onde eu moro E eu precisava fazer Esse vídeo pra vocês Porque eu sempre venho Passar com os cachorros aqui E eu acho super bacana Porque É estranho né Porque não sei Não sei se vocês Se acontece isso com vocês Mas eu que sou de Recife Os parques Que tem nas cidades Próximas assim São poucos Que são Que são Revitalizados Que são bem Estruturados E a maioria Que são São todos privatizados E com patrocínio Aqui não Aqui não tem Não tem placa De patrocinador nenhum Tipo assim Tipo Ah, quem está patrocinando É tal empresa Pra deixar Esse parque estruturado Não Sabe quem Sabe quem está patrocinando Esse parque? Vou mostrar pra vocês Tá vendo aqui ó Esse aqui Ele fez tudo reformado 2018 Aqui pra vocês verem O prefeito da cidade Tá vendo? É a única placa que dá pra ver Que é Que é Que foi Que foi Todo restruturado Pelo prefeito E você vê ó É porque Está super cedo da manhã São 8 horas da manhã Não tem nenhuma criança aqui Mas Eu vou voltar aqui A tarde Pra mostrar a vocês Com air lotado de crianças aqui Vocês não tem ideia Então vocês viram o parque Que bacana né? Bacana né? Pro verão Vai ser super bacana ali Isso porque estava na primavera Uma chuva Que está um saco velho Toda vez que Eu estou de folga Vocês não tem ideia Chove E estraga tudo Os cachorros aqui ficam Tristes porque querem passear E não pode Mas ainda vou mostrar O parque cheio de crianças Que é exatamente o que acontece Depois de uma hora Duas horas Lota aquele parque Com tantas crianças Mas Vocês deram uma Tem uma noção mais ou menos Como é esse parque Falou? Então tá pessoal Não esquece de deixar o like E ir lá nas minhas redes sociais Que é isso que estimula a gente fazer vídeo Sempre vai lá Deixa o like Que é isso que é importante Falou? E até a próxima Com mais um DEM Aqui Direto Boston Pra vocês Aquele meu beijão pessoal E até mais